Saindo aqui, daqui a vocês vêm da faculdade, colocam o cinema na praça aí, é nóis, é nóis, vem lá, não leva a mão, não leva a mão aí que tá vendo aí, não leva a mão não, quem tá saindo agora, não sei, só o primeiro sai, vamos brindar primeiro, vamos focar essa música aí, cheers. Aí bro, você faz direito o negócio, não dá dupe, hein. Música Deixando o meu carro, sentindo parado, cada fio do meu lado, se alguém parou, parecendo o sonho de aquele anjo, Coisa de cinema, fenomenal, abaixei o vidro, perguntei seu nome, ela sorriu, poderia me dizer, você não morreu então, mas entrei na pouca mão, eu fiquei, não alcancei, agora eu não sei. Música Eu não sei seu nome, fez também depois, fez uma cena de cinema, foi o sonho e acabou, na avenida, ganhou o acolhado, eu ainda estou parado, onde a gente se encontrou. Música 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 Música